Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com mais uma aula dessa série original do Matemática para Passar, que é Raciocínio Lógico em Exercícios, na parte 5. É o quinto capítulo dessa série maravilhosa. Se você quer aprender raciocínio lógico, você está no lugar certo, tá bom? Mas assim, já vamos começar. Só que antes, vem aquilo, né? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver evoluir a cada dia. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Pessoal, a maior dificuldade da galera é interpretar o problema. Para isso, nós criamos o método dos 50. Mas, Renato, que troço é esse de método dos 50? Com o método dos 50, você aprende a interpretar os problemas. Isso mesmo. Você aprende a interpretar os problemas de matemática. Como assim aprendo a interpretar os problemas de matemática? Sério, você vai ler, vai sublinhar e já vai identificar 50% da questão. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, vamos lá. Vem comigo. Analise a sentença a seguir e marque a sequência correta das sentenças. Que é analisar as sentenças. Está ali. Aí eu olho para a resposta. Está aberta, aberta, fechada, fechada. Ou seja, o que essa questão quer? Deixa eu ajeitar aqui. Essa questão quer saber qual das sentenças aí é aberta ou é fechada. Para isso, você precisa saber o que é uma sentença aberta. E o que é uma sentença fechada. Sentença fechada. Sentença fechada, galera, é tudo aquilo que eu consigo julgar se é verdadeiro ou falso. Essa daqui, sentença fechada, consigo julgar se é V ou F. Tudo bem? Sentença aberta, não consigo julgar. Acabou. Sabe isso? Acerta. Não consigo julgar. Julgar o que, Renato? Se é V ou F. Está legal? Não consigo julgar. Show de bola? Sabendo disso, vem comigo aqui. Primeira. Donald Trump é governador do Maranhão. Cara, isso é falso. Se isso é falso, eu consegui julgar. Logo, isso daqui é uma sentença fechada. Ok? Consigo julgar se é verdadeiro ou falso. 5 mais 5 é igual a 10. Isso é verdadeiro. Se eu consigo julgar se é verdadeiro, é uma sentença fechada. Ok? A mais B é igual a 15. Cara, quem é A e quem é B? Não dá para julgar. Logo, é uma sentença aberta. Inclusive, no nosso curso de raciocínio lógico, nós começamos ensinando a vocês o que é uma sentença aberta e uma fechada. Porque fica muito mais simples para vocês entenderem as proposições. Ele é engenheiro, verdadeiro ou falso? Cara, ele quem? Logo, é uma sentença aberta. Então, qual é a ordem da parada? Fechada, fechada, aberta, aberta. Qual é o meu gabarito? Letra C, marco o V da vitória. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Alguma dúvida quanto é com a sentença aberta ou fechada? Ficou lindo, né? Tudo lindo. Bora para a próxima. Próxima questão. Vem comigo. Alice estava estudando para o concurso público da Prefeitura Municipal de Itabeira e se deparou com uma questão que solicitava a montagem da tabela verdade. Negação de P ou não Q. Para solucionar, ela montou o seguinte quadro. O número de V... Aí ele montou o quadro para solucionar. Agora ele vem. O número de V encontrado na coluna P ou não Q multiplicado pelo número de F encontrado na última coluna. É? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar quantas vezes tem nessa coluna aqui de P ou não Q e multiplicar pelo número de F que tem aqui. Show? Só que para isso eu tenho que resolver a tabuada. Gente, se você tem muita dificuldade em aprender tabela verdade, eu coloquei aqui na descrição uma aula que eu te ensino como montar qualquer tabela verdade em três passos apenas. Então, assista essa aula ao final aqui. Tá legal? Não perca porque está muito boa essa aula. Agora vem comigo. Primeira coisa. Esse Tio representa a negação. E o que a negação faz? A negação muda o valor. Ou seja, o que é verdadeiro vira falso e o que é falso vira verdadeiro. Então, está aqui. Q é verdadeiro. Não Q é falso. Não Q. Quem é Q? VVFF. Se eu vou negar isso, vai ficar FFVV. Morreu. Tudo bem? FFVV. Show? Agora, aqui está o conectivo O. Todo conectivo tem a sua tabuada lógica. A tabuada lógica é aquilo que faz o conectivo ser verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, está o O. O O, qual é a tabuada lógica do O? Tudo F dá F. É isso que faz. Tudo F dá F. Ou seja, o O só é falso se tudo for falso. Caso contrário, ele é verdadeiro. Tudo bem? Então, eu vou ter que olhar o P com o não Q. Vou ter que olhar esses dois aqui. Vou ter aqui de roxo. O P com o não Q e usar. Então, tem que ver qual linha tem tudo falso. Na primeira linha tem tudo falso? Tem. Falso. Show? Na segunda linha tem tudo falso? Não. Dá verdadeiro. Na terceira linha tem tudo falso? Não. Dá verdadeiro. Na quarta linha tem tudo falso? Não. Então, dá verdadeiro. Show de bola? Então, está aí. Verdadeiro. Show? Agora, eu tenho que fazer nessa... Repara uma coisa. Essa questão, aqui no final, é a negação desse cara aqui. Desse cara aqui. Negação de P ou não Q. Como é que eu faço com a negação? A negação, ela muda o valor. Então, falso vira verdadeiro. E verdadeiro vai virar falso. Show de bola? Esse é o resultado. Agora, como é que eu vou fazer isso daí? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma. Ele perguntou. O número de V encontrado por quê? Qual o número de V que tem aqui nessa? Opa, calma aí. Deixa eu apagar. Qual o número de V que tem aqui? 3 multiplicado vezes o número de F encontrado na última. Qual o número de F encontrado na última? 3. 3 vezes 3 dá 9. Morreu. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Questão interessante, né? Bem legal essa questão. Trabalhou a tabela verdade, pedindo uma multiplicação aí no final. Bem legal. Show? Zero trauma aí. Então, vamos embora. Assista essa aula de tabela verdade, que vai te ajudar absurdamente. Assista essa aula e depois volta para ver essa questão. Tu vai ver o quanto tu vai evoluir. Agora, vamos para o próximo. Outra questão que a gente tem que usar a tabuada lógica, tá? Vem comigo. Considere as afirmações a seguir e o respectivo valor atribuído a cada uma. Eliana é programadora ou... Vou fechar no conectivo, ó. Carlos é analista. Isso é verdadeiro. Bruno é agente administrativo ou... Denise é chefe de departamento. Verdadeiro. Se Ana é supervisora, então... Bruno é agente administrativo. Isso é? Falso. Denise é chefe de departamento e... Eliana é programadora. Isso é? Falso. Tudo bem? Ele deu o que é o que. A partir dessas informações, é correto concluir que... Caramba, Renato, como é que eu vou fazer isso? Para isso, você precisa saber a tabuada lógica de três caras, que eu vou botar aqui. Do E, do O e do C, então. Tabuada lógica é aquilo que faz ser verdadeiro ou ser falso, tá? Tabuada lógica do E, diz que tudo V, dá V. Tabuada lógica do O, diz que tudo F, dá F. E a tabuada lógica do C, então, é a Vera Fischer, é falsa. Vera Fischer é falsa. O que é Vera Fischer é falso, galera? O C, então, só é falso quando tem V e F. V e F é igual a F. Ele só é falso nesse caso. O C, então, só é falso nesse caso. E aí, para decorar, para a gente aprender mais rápido, Vera Fischer é falsa. Tá legal? Agora, vamos lá. Vem comigo. Eu vou catar aqui, onde dá o O. Como é que é a tabuada do O? Tudo F, dá F. Tabuada do O, tudo F, dá F. Cara, verdadeiro tem vários casos no O. Então, não pode começar por aí. Eu vou poder começar por alguém. Essa é a maldade. Aqui, a mesma coisa. O C, então, está dando falso. Opa, o C, então, para dar falso, é só se tiver a Vera Fischer. V e F. Acabou. O C, então, para dar falso, é só se tiver a Vera Fischer. V e F. Acabou. Beleza? Assim. Agora que eu sei alguém, eu vou procurar. Onde tem Ana? Ana é supervisora, não aparece mais. Mas Bruno é agente administrativo, aparece aqui. Bruno é agente administrativo, é falso. Bruno é agente administrativo, é falso. Qual o conectivo que está aqui, galera? O conectivo que está aqui é o O. E a tabuada do O diz que tudo F dá F. Mas o resultado disso é verdadeiro. Se o resultado é verdadeiro, não pode ter tudo falso. Logo, Denise é chefe de departamento, tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente. Está legal? Denise é chefe de departamento, tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente. Por quê? Porque se não é tudo falso, vai dar falso, não pode. Está legal? Beleza. Então, achei a Denise. Onde tem a Denise? Aqui embaixo. Denise é chefe de departamento, isso é verdadeiro. Qual o conectivo que está aqui? O E. Sendo que o resultado desse E é falso. Como é que a tabuada do E? Tudo V dá V. Se o resultado é falso, você não pode ter tudo V. Logo, Eliana é programadora, deve ser falso. Acabou. Eliana é programadora, deve ser falso. Show de bola? Agora eu vou mostrar, vou vir aqui para cima. Eliana é programadora, isso é falso também. Está legal? Ou, como é que é a tabuada do ou? Tudo F dá F. Como o resultado é verdadeiro, não posso ter tudo F. Então, Carlos é analista, isso é verdadeiro. Show? Isso está muito ligado a saber a tabuada lógica e a lógica de argumentação. Eu coloquei uma aula de lógica de argumentação aqui para você ver depois e evoluir mais ainda. Tá? Show? Beleza? Agora vamos lá. Vamos ver. Bruno é agente administrativo. Falso. Está errado. Ana não é supervisora. Ana é supervisora verdadeiro. Não é falso. Está fora. Denise não é chefe de departamento. Denise é chefe de departamento. Aqui, verdadeiro. Carlos é analista. Cadê? Carlos é analista. Opa! Verdadeiro. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória na letra D. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tranquilidade, né? Então, bora lá. Fazer a próxima. Ó. Coloquei uma aqui de estilo CESP para você aprender. Tá legal? Para você aprender. Tá? E também tem uma coisa. Nesse exato momento tem mais gente do que like. Então, senta o dedo no like aí, meu irmão. Mostra para o YouTube que essa aula foi boa para você e pode ser para outras pessoas também. Assim, nós vamos estar ajudando mais pessoas ainda que precisam aprender raciocínio lógico e perder esse medo. E todo sábado, às 19h15, tem a nossa série. Estamos na parte 5, cara. Renato, como é que eu faço para ver as outras partes? Você vai na playlist Raciocínio Lógico para Concursos aqui no canal. Tá? Concursos. Você vai na playlist Raciocínio Lógico para Concursos. Só você ir no canal, Playlists, Raciocínio Lógico para Concursos. Você vai achar a playlist e tem tudo lá. Todos os vídeos raciocínio lógico estão lá. Então, faça isso e continue. Continue mesmo. E também, se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, aqui embaixo está o link do grupo. Clica nele. Você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. e assim nós vamos te avisar sobre todas as aulas que nós temos. E quem está no grupo do WhatsApp também, quando nós lançamos um curso, eles sabem primeiro que todo mundo. Tá legal? É isso. Ah, mas o grupo é para tirar dúvida? Não. O grupo é para te auxiliar. Te auxiliar no estudo. Como assim me auxiliar no estudo se não vai tirar minha dúvida? Tirar tua dúvida porque tu quer um professor particular. E aí você tem que conseguir um professor particular. Não somos nós. Porque o nosso intuito é que você aprenda e faça. Por quê? Na prova, nós não vamos estar lá com vocês. Então, vocês têm que aprender. E o método MPP é um método para você aprender. É isso. Então, se você quer entrar no grupo, entenda. O grupo é para te avisar sobre as aulas. Todos os dias eu dou dicas lá também. Eu mando a programação do dia hoje mesmo. Hoje eu mandei quais seriam as aulas do dia. Pela manhã eu mandei. Amanhã eu vou mandar quais são as aulas. E vira e mexe a gente dá dicas lá também. E estão pensando em várias coisas, mas não vou revelar aqui. Se você tem interesse e está junto da gente, da família MPP, sabendo das aulas, não perder nenhuma. Porque às vezes o YouTube tu não vê, mas lá no grupo tu vê. Então, entra no grupo do WhatsApp. Mas, por favor, pelo amor de Deus. Não quero que você depois fale. Ah, o grupo era para... Eu pensei que ia tirar dúvida. Em nenhum momento eu falei que ia tirar sua dúvida. Ah, mas quem é aluno? Como é que faz para tirar dúvida online? Quem é aluno tem um canal direto para tirar dúvida. É diferente lá na área do aluno. Tá bom? Vamos lá. Mas, de qualquer forma, o nosso tuto é que você aprenda. Não é ficar resolvendo para você. Inclusive, essa semana, nós tivemos a aula de terça-feira, 19 e 15, que foi frações. Aí, se chegar a mil likes, em 24 horas, chegar a mil likes o vídeo, a gente faz o estudo dirigido, a correção. Não chegou. Bateu 800 e pouco, acho. Não chegou. Não chegou a mil likes. Então, não teve. Aí, muita gente mandando mensagem. Ah, pô, eu queria a última questão. Eu falei, olha só. Não tem como. Por quê? Não bateu mil likes. Então, não vai ter solução. Acabou. Simples. Não vai ter. Tem que cumprir. Tem o meu compromisso com vocês. O compromisso é dar o melhor conteúdo para vocês. E qual foi o compromisso que nós acordamos? Com os mil likes, vai chegar lá. Vai ter a correção. Não teve a correção. Aí, a dúvida que eu fiquei. Aí, você vai crescer. Isso tudo é para você crescer. Porque se você começa a pesquisar, bater cabeça nessa questão, você vai conseguir resolver. E, consequentemente, você está evoluindo. É isso que nós buscamos. Não é para ficar passando a mão igual na escola, não, velho. Vamos lá. A respeito da lógica proposicional, julgue o item que se segue. A negação, opa, aumenta os 50 aí. Já sei que é a negação. Da proposição, foca no conectivo. Se o fogo for descandeado por curto-circuito no sistema elétrico, será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. É equivalente aqui que ele te mata, né? Mas eu vou acabar com isso. A proposição, o fogo foi desencandeado por curto-circuito no sistema elétrico e não será recomendável. Olha só. Muito aluno perde questão porque ele faz essa maldade aqui. O que o cara faz? Bota negação, equivalente. O cara bota isso, negação e equivalente. E aí, quem estuda raciocínio lógico sabe que existe negação e existe equivalente. E muita gente, muitos alunos já chegaram para mim, pô, eu me confundi a todo, Renato. Porque a vez que eu estudei, falavam para mim, ah, equivalência. A equivalência da negação, a equivalência da negação. Então, eu perdi a questão o tempo todo. Mas no método MPP, desde sempre, nós falamos negação separada de equivalente. Por quê? Quando ele fala a negação da proposição, aqui no início, ele está querendo a negação, ponto final. Ele está querendo a negação, ponto final. Quando ele fala equivalente, é a mesma coisa de falar igual. Ou seja, o problema não é de equivalência, o problema é de negação. Para ficar mais claro, se o problema falar negação, é negação. Repete em casa. Se o problema falar negação, é negação. Acabou. Repete em casa. Se o problema falar negação, é negação. Acabou. Simples assim. Se o problema falar negação, é negação. Simples assim. Acabou. Ah, mas falei equivalente. É só para dizer que é igual. E aí, nós estamos diante da negação do centão. Olha para cá. Negação do centão. Por que negação do centão, Renato? Porque ali em cima apareceu o centão. Como é que é a negação do centão? Negação do centão, nós usamos o mané. O que é mané? Mantém. E nega. O que é mané? Mantém. E nega. Mas olha só. O mais importante é você saber que quando eu nego o centão, ele vira E. Especialmente no CESP. Sebráspio, como queira. Quando você nega o centão, ele vira E. Então, para você trocar ideia com a questão, tem que ter o E aqui embaixo. Tem o E aqui embaixo. Tem o E aqui embaixo. Tem o E aqui embaixo. Então, ele fez essa troca. Se não tivesse o E ali, o item já estava errado. Está legal? E. Tem o E. Agora, eu tenho que ver se ele usou o mané. O que é o mané? Mantém. E nega. Vou dar um exemplo aqui. Se A, então B. Vou dar um exemplo que você entende melhor. Como é que você vai fazer? Primeira coisa. O C, então, rala. E entra o E. Depois, você usa o mané. Mantém. E nega. A da frente, você mantém. A. E a de trás, você nega. A. B. Vai ficar. Tio B. Que é a negação. A e não B. Então, eu tenho que ver se ele fez isso. Se a da frente, ele mantém. E a de trás, ele nega. Quem é da frente? O fogo foi desencandeado por circuito, curto circuito no sistema elétrico. Tem que manter isso. O fogo foi desencandeado por curto circuito no sistema elétrico. Opa. Mantém. Agora, ele tem que negar a de trás. A de trás, será recomendável iniciar o combate às chamas com o extitor à base de espuma. O que está escrito aqui? Não será recomendável iniciar o combate às chamas com o extitor à base de espuma. Negou, não negou? Não será recomendável iniciar o combate às chamas com o extitor à base de espuma. Negou. Opa. Está tudo certinho. Nosso item está certo. Morreu. Zero trauma. Não me estressei e fiz a questão. Pegou a visão? Então, faça isso. Bote em prática. Você não vai errar. Está bom? Vamos aqui na próxima. Dentre as proposições composes a seguir, a que representa a negação, mais uma, sentença. Mário é contador ou Silvio não é enfermeiro. De novo, método dos 50 é poderoso. Ele quer a negação, galera. Se liga. Olha para cá. Negação. Ele quer a negação do ou. Mas, Renato, como é que eu faço para negar o ou? Vou te ensinar agora, meu aluno. Olha para cá. Negação do ou. Você troca pelo e e nega tudo. Acabou. Só isso. Troca pelo e e nega tudo. Acabou. Negação do ou. Como é que eu faço? Eu troco pelo e e nega tudo. Como assim? O ou vai virar e. Proofed. E nego todo mundo. Mário é contador. Vai ficar Mário. Silvio não é contador. Não é contador. E. Silvio não é enfermeiro. Vai ficar Silvio. Ó. É enfermeiro. Muito cuidado, porque o inimigo quer agir, né? O inimigo é o cara da banca. Está ali, não é enfermeiro. Vai ficar Silvio. É enfermeiro. Então, vamos lá. Qual letra que tem isso? Letra A está fora, porque tem o ou. Letra B. Mário não é contador. E. Silvio é enfermeiro. Acabou. Zero trauma. Marco V da vitória. Tudo lindo, né? Joga aí no bate-papo, que a gente vai ver. Show? Zero trauma aí, galera. Zero trauma. Beleza. E olha só. Se tu seguir tudo isso que eu te ensinei, você vai rever essa aula. Vai ver a aula que eu te falei. Vai entrar lá na playlist que eu falei para vocês. Eu coloquei, vou colocar a playlist aqui na descrição. A playlist está aqui na descrição. Clica aí. Tem a aula de tabela verdade e a playlist na descrição. Você vai ver o quanto você vai evoluir em raciocínio lógico, ao ponto de acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o nosso aluno Patrick. Sempre fui mediando em raciocínio lógico, mas quando chegava nas partes de proposições eu era um zero à esquerda. Hoje estou fazendo o curso RLM e fazendo os exercícios na internet. O aprendizado está sendo 10. Obrigado por encontrar esse método e repassar para nós que temos dificuldades em RLM. Obrigado. Quero logo, logo deixar meu comentário dizendo que passei um concurso público. Patrick, você está no caminho certo. Mas olha só. O método MPP foi o melhor para o Patrick. E ele pode ser para você também. Desde que você faça igual a ele. Siga o método. Frase que nós falamos o tempo todo. Apenas siga o método. Por quê? Nós fazemos o nosso melhor diariamente. Diariamente nós fazemos o nosso melhor. Se você fizer o seu melhor diariamente, o resultado é um só. Evoluir. Está aí o caso do Patrick. A aprovação é uma questão de continuar. É isso. Se você continuar, você terá resultado. E eu tenho certeza disso. Então, segue a gente. Bora aprender. Vamos lá. Minhas redes sociais estão aqui. E segue lá. As do Matemática para Passar estão aqui. Matemática para Passar. Todo dia tem vídeo novo. Tá bom? E uma mensagem. Tudo é possível. O impossível apenas demora mais. Por isso que nós acreditamos nessa frase. O impossível é possível. Por que nós acreditamos nessa frase, galera? Porque nós vivemos diariamente a transformação de pessoas que achavam que era impossível aprender matemática. Vendo que é totalmente possível. Então, lembra dessa frase. Tudo é possível. O impossível apenas demora mais. Beleza? É só ter paciência. Perseverar que vai chegar. Não desista. Valeu? Galera, muito obrigado a todos aí esse sabadão. Semana que vem a série está de volta com a parte 6. É o MPP Flix. Tá legal? Uma série original do Matemática para Passar. E bora aprender. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Amanhã tem mais aula, hein? Amanhã tem de matemática para concurso às 7h15. Valeu? Até lá.